E aí galerinha do youtube beleza? Grava mais um vídeo aqui pro canal Mostrando aqui a criação Mostrar aqui hoje toda a criação As galinhas, as marrecas, as patas As guiné Os galos, as pombas burguesas E os periquita australiana Mostrar tudo aí Começa a primeira aqui mostrando As marrecas e as patas Marrequinha branca de pequinha Chegou a outra aí Tem aquela pata pedreiro Essa outra patinha aqui Pintada né, do peito branco Tem esse galo aqui Você já conhece galinho manso Franguinho pedreiro claro Bem bonita Vai cantar Pensei que ia cantar mas pelo jeito não ia cantar não Correu Canta galo Canta galo Olha a angola Olha a angola fêmea lá cantando Parou também Olha a angola fêmea lá Olha a angola fêmea lá Olha o macho cantando O macho cantador, também aquele franguinho ali, chegou novo, já está encorpando, pegando no jeito de galo, tá bonito, pelo jeito ele é irmão dessa aqui, acho que não é não, parece, mas deve ser da mesma raça, né, que é crista de bolo, cristabola, né, e aqui está as marrequinhas, que foram criadas na mão, se eu pudesse ter a chance de encontrar mais novinha, para criar na mão, para gravar para o canal, ia ser bem bom, aí eu estou atrás de arrumar o macho para eles, né, mas não consegui encontrar, vou ali olhar se tem ovo, né, ali, lá nos ninhos, ó, milho tem no terreiro, ó, tem ó, tem ovo, já queriam beber, de novo, ué, quem está aqui, ó, a tartaruga, eita, hoje, olha, olha que linda, meus ovos, deixa eu ver aqui, esse aqui é, da pubinha eu acho que não é não, se tem alguma outra ave aí, que eu não sei ainda, esse aqui é de uma franga vermelha, e esse é de uma meio prateada, ó, a tartaruga está por aqui, vou levar ela para lá, a patinha querendo alinhar aqui, ó, guardar os ovos, colocar aqui no bolso, não quebrar, né, quebrar não, não é possível, possível é, né, mas, tomar cuidado, peraí, eita, olha, se deixar eles bebem, ah, essas galinhas, ontem mesmo elas quebraram um, essas galinhas, ixi, você também está bebendo, né, porra, pega, porra, que comida tem aí, o que vocês querem mais, ó, rapaz, tem a joaninha aqui, ó, não deu nem para mostrar, se ela está aqui, está não, joaninha amarela, bem bonitinha, vê se eu encontro mais aqui, mais não, bonitinha ela, tem mais, tem mais, acho que não tem não, eu gosto de ficar mais aluno, não deu tempo não, não deu tempo não, talvez pegou na câmera, mas ela voou, parece, tá bom? Mostra agora, mostra lá as pombinhas burguesas, olha o zuzão do pato, mostra lá as pombinhas burguesas e a rolinha diamante também, e os periquita australiana, o casal que eu comprei, olha eles cantando, mostra lá agora. A galinhazinha machucada, e aqui tá os periquitos, a fêmea é essa azul, ela é uma azul opalina, face branca, não sei se se diz assim, mas só sei que ela é opalina, a azul é bem bonita, o machinhão ADA da variação verde, a verde e amarelo. Aí ó, bem bonito também, fazer depois outro viveiro aqui ó, pra deixar eles, acho que deixa eles aqui pra ir acostumando, estão bem bonitas. Vou mostrar aqui as codornas agora, aqui tá as codornas, as fêmeas. Aquela ali parece que é misteça de gigante, ela é muito grande. Ó, ela é bem bonita. Vou mostrar aqui o machinho. Aquele é o macho, pampa de golden machúria. E aqui tá as pombas burguesas, né? E tem esse macho, que é o Romeu, aquela outra fêmea lá. Tem esse filhotinho, filho do casal, filho desse casal aqui, da fêmea branca. Esse outro filhote, que é filho daquela que tá chocando dois ovinhos. E aqui eu fiz uma experimentação de botar milho. Eu tava assistindo um canal do rapaz, ele dava milho com cheiro em país pras rolinhas dele. Aí eu fiz aqui também, e não é que elas comem. Não sabia mesmo. Assim, que aqui na minha região eu conhecia como rolinha, mas é pomba burguesa, não, não. Aqui não chama rolinha do Pará. Mas ela é uma pomba burguesa, então por isso pombo come milho, né? Pombo de leque, pombo do correio, come milho, então. Ela é a variação de pombo, por isso que elas comem milho. Ela é pomba burguesa, não é uma rolinha. Achei muito grande mesmo, vai ser uma rolinha. Aí é, todas aí. A galinhazinha tá aqui. Periquita australiana. Tinha mistiço inglês também, mas eu não comprei não porque era muito caro. Trinta, um só. Assim, caro não, né? Tá no preço. Mas só era um macho, então eu decidi comprar um casal de periquita australiana, não é? Pra ver se ele vai beber água. É isso. Vou lá agora mostrar a rolinha diamante. Olha ele bebendo água. Nunca vi ele bebendo água. Vou lá mostrar agora a rolinha diamante. As tartaruguinhas pequeninhas, outra ali. E aqui tá ela, né? Tá isolada a bichinha, mas com fé em Deus, logo, logo. Vai tá com o machinho dela. Ó, bem bonita. Tá linda ela. Postura bonita, não tá tristinha. Comida à vontade no coxo. Água limpa. É, bem tranquilo pra ela, mas ela tem que ficar junto com o machinho, né? E num viveiro mais claro que pega sol de manhã. Aqui, geralmente, tá pegando muito pouco sol. E é escuro, como vocês podem ver. Então, vou tá fazendo lá fora um viveiro. Tá soltando ela, né? Tão lindinha ela, ó. Bonita demais, 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 demais. É, vou finalizar lá mostrando as outras árvores lá no quintal. Bom, falei, finalizar o vídeo aqui com as outras aves. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, pra não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe pra mais pessoas. O canal continuar crescendo cada vez mais. E se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.